Impossível separar Iris de Goiânia. Nem Pedro Ludovico, o fundador, teve uma relação tão longa e tão intensa com a cidade. Iris nasceu quando a capital também nascia, em 1933. O prefeito veio ao mundo numa fazenda em Cristianópolis, distante só 80 e poucos quilômetros. E pequena demais para as pretensões de um jovem inquieto e ambicioso. Iris veio para a capital novinha como ele aos 16 anos. Entrou para o curso de Direito na Universidade Federal de Goiás. E antes de terminar, estava eleito vereador da cidade. No fim do mandato, se elegeu deputado estadual com a maior votação daquele ano, 1962. Dois anos depois, já era presidente da casa. Em 1964, o governo militar depôs o então governador Mauro Borges Teixeira, substituído por um coronel do exército. Mas Goiânia ainda tinha o prefeito eleito. E quem ganhou a disputa em 1965? Ele mesmo. Iris Resende marcou a sua gestão com os famosos mutirões e obras importantes. São desse tempo a Praça Universitária e o Mutirama, um parque revolucionário para a época. Era então o prefeito mais popular do Brasil. Credencial suficiente para ser caçado pela ditadura militar. Sem mandato, Iris foi tocar a vida com as ferramentas que dispunha. O diploma de Direito e a experiência na roça. Virou advogado e fazendeiro. E foi assim por mais de 10 anos. Até os militares permitirem a volta dos partidos políticos em 1979. Iris entrou no MDB de oposição ao governo. O mesmo em que está até hoje. Três anos depois, era eleito governador do Estado com 70% dos votos, derrotando Otávio Laje, representante dos militares. As diretas não passaram em votação no Congresso. Mas um político de oposição venceu a eleição indireta. Tancredo morreu no dia em que tomaria posse. O vice, José Sarney, assumiu a presidência e chamaria Iris Resende para ser ministro da Agricultura. Em 1989, Iris experimentou uma das poucas derrotas eleitorais da carreira. Perdeu para Ulisses Guimarães o direito de ser candidato à presidência da República pelo PMDB. De volta a Goiás, em 1990, ganhou de novo a eleição para governador. Quatro anos depois, foi eleito senador. No governo de Fernando Henrique Cardoso, Iris Resende foi nomeado ministro da Justiça. De volta a Goiás, mas ainda senador, perderia a eleição de governador para Marconi Pirillo. Em 2004, Iris foi eleito prefeito de Goiânia pela segunda vez, derrotando o petista Pedro Wilson. Com boa aprovação, acabou reeleito em 2008. Em 2014, perderia novamente a eleição para o governo para o tucano Marconi Pirillo. Mas em 2016, venceria Vanderlan Cardoso em nova disputa para a Prefeitura de Goiânia. Outra gestão marcada pela arrumação das finanças, grandes obras e aprovação popular recorte. Iris deve sair da cena política de Goiás neste mês de dezembro, quando termina o atual mandato. Pode estar terminando uma história de quase 70 anos de vida pública, quase toda dedicada à cidade que nasceu junto com ele.